Quem saiu lucrando com isso foram as companhias aéreas e as redes hoteleiras, com os prefeitos que invadiram Brasília em busca de dinheiro. A correria foi geral. Prefeito procura deputado que liga para ministro, que fala com o assessor, que diz que está faltando documento. Prefeito liga para sua cidade e afirma que entregou a documentação. Depois de uma semana de chá de cadeira, chega a hora mais esperada, assinar o convênio. Muitos prefeitos de Rondônia não vieram porque estão inadimplentes com o FGTS e nessas condições, convênio com o governo federal nem pensar. Situação hilária foi a do prefeito Reginaldo Pereira, de Espigão do Oeste. Em quatro anos, veio 20 vezes a Brasília, em despesas quase 50 mil reais e apenas com o convênio. ...no orçamento da União Europeia, apenas um convênio saiu. Só que o prefeito, cansado de bater as portas dos ministérios, voltou para casa na quinta-feira, sem saber que no dia seguinte teria que assinar o convênio. Giparaná foi a cidade de Rondônia que conseguiu o maior número de convênios, oito numa lista de dez. O prefeito volta para casa com a esperança de receber pouco mais de três milhões de reais. A maior dificuldade, no entanto, está em conseguir a liberação de recursos para o decreto da calamidade pública, porque as chuvas destruíram dezenas de pontes e estradas da zona rural. Há três meses que nós estamos esperando esse recurso para o nosso município e até hoje não saiu ainda. E hoje que nós vamos ter uma decisão de se sai hoje ou não sai mais. Eu só tenho que falar bem de Brasília porque meus três anos e meio de governo, consegui muitos recursos, inclusive para saneamento básico. Os prefeitos que bateram na porta do Ministério da Saúde voltaram de mãos abanando. O ministro Adib Jatene foi bem claro. Os prefeitos podem até assinar os convênios, só que ninguém leva dinheiro. Não tem. Esta pode ter sido a resposta aos parlamentares que não aprovaram o Imposto sobre Movimentação Financeira de 0,25%. E segundo o ministro, este dinheiro seria para reforçar o Caixa da Saúde. Das quase 200 emendas aprovadas no Orçamento da União para os municípios de Rondônia, apenas 30% tiveram convênios assinados. Na maioria dos casos, os recursos foram cortados pela metade e começarão a ser repassados nos próximos 20 dias. Os prefeitos retornam para casa e, por força da lei, só voltarão a assinar convênio com o governo federal depois do dia 3 de outubro. Fim.